Gente, olha só, larvas foram encontradas em pescado que estava sendo comercializado na Feira Livre de Cametá. A Vigilância Sanitária recebeu denúncias de um consumidor, cerca de 30 quilos do Mapará foi apreendido. A nossa equipe acompanhou com exclusividade essa apreensão, veja como foi. A apreensão aconteceu depois de denúncias de um consumidor à Vigilância em Saúde. Cerca de 30 quilos de pescado da espécie Mapará estava impróprio para consumo. Larvas foram encontradas no meio do pescado que estava sendo vendido normalmente no mercado de peixe. Soubemos através de um consumidor que veio, comprou, foi buscar as orientações adequadas, correu atrás do seu direito, aí nós viemos apurar a denúncia, onde foi constatado que realmente, não só o peixe que ele comprou, mas outros também estavam, da mesma forma, impróprios para o consumo, onde também vale ressaltar que a pessoa que vendeu o pescado para ele, ele ressarceu o dinheiro, ele pegou o dinheiro de volta, que é um direito dele, pois ele foi lesado. Então, a gente aproveita para orientar a população que, assim que constatar qualquer caso, de qualquer alimento, tanto carne quanto pescado, que estiver em próprio consumo, que nos procure, enquanto Vigilância Sanitária, que nós estamos de portas abertas para esperar e para vir verificar. A Vigilância Sanitária contou com o apoio da Polícia Militar, que juntos fizeram uma vistoria nos barcos pesqueiros em busca de irregularidades. Eles solicitaram apoio da Polícia Militar, nós viemos aqui dar o apoio na fiscalização e para a segurança de todos. Nós estamos aqui, junto com os outros órgãos de segurança, para fazer o nosso trabalho, para que a população tenha um alimento de qualidade. A veterinária da Vigilância Sanitária ressaltou alguns cuidados e observações básicas na hora de comprar o pescado. A recomendação principal é sempre verificar se esse pescado está refrigerado, porque o pescado é um alimento que se deteriora muito rápido. Então, é fundamental que esse pescado esteja sobre conservação de gelo. E outras características é prestar atenção na guelha, que tem que estar vermelha, a consistência do pescado, ele não pode estar se soltando facilmente. No caso, aquele pescado que tem escama, verificar se a escama está saindo facilmente, olhar os olhos do pescado, que ele tem que estar um olho brilhante, um olho com uma consistência melhor. Se tiver aquele olho já mais murcho, mais esbranquiçado, é indicativo que o pescado não está tão bom para o consumo. Todo pescado apreendido será agora levado para o lixão de Cametá, onde será incenerado. Nessa fiscalização e na apreensão do pescado, o proprietário foi notificado e responderá administrativamente. Gente, o que é isso, hein? Olha só, isso aí é uma questão de saúde pública, inclusive outras denúncias já foram feitas a respeito, a gente já fez matéria a respeito dessa situação, que inclusive é uma questão de saúde pública. Será que o vendedor não viu que o pescado dele estava impróprio para comercializar, minha gente? Ou será que esse homem agiu de má fé, essa pessoa agiu de má fé? Ainda bem que o consumidor recebeu o seu dinheiro de volta, senão teria sofrido ainda mais um prejuízo aí, além do risco com a saúde. E a gente faz um apelo aqui, é preciso que haja fiscalizações mais rotineiras, não só através de denúncia. A gente chama aqui a atenção, tem que ter fiscalizações rotineiras. Só assim, tem que doer no bolso, tem que pagar multa mesmo, porque é uma questão de saúde pública, envolve a vida da pessoa. Larvas saindo daquele pescado. Então a gente chama a atenção aqui, para a questão da fiscalização, para ter punições mais severas, que doa no bolso mesmo. E fazer as fiscalizações rotineiras, não esperar que as denúncias cheguem para ir fazer. É brincadeira isso. E aí E aí E aí